Galera, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa série Minecraft Survival A volta E hoje a gente está aqui para explorar Hoje eu quero achar diamante A água Ela não vai me atacar por ter de dia Onde é que eu fiz o meu buraco? Eu tinha feito um buraco aqui Eu tinha cavado uma caverna aqui para nós entrar Oxi Ai, ali, 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 ó Eu acho que é aqui Aqui, aqui, aqui Se eu não me perder, eu vou botar esse bloco aqui Então, bora Vou pegar minha espada caso tenha morro Que eu não atirei ainda, está escuro lá embaixo Tem lava que eu já deixei para pegar em vídeo que lava geralmente tem diamante Aqui Tem nada para lá Vou descer aqui Tem obsidian Não Vou tentar fazer um obsidian Conseguir não Mais lava Meu Deus, diamante, 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 diamante Meu Deus do céu, meu Deus do céu Obrigado, Deus do diamante Obrigado, obrigado, Deus do céu Obrigado, Deus do céu Quanto de uma tem aqui, velho É muito Dez Eu consegui a picareta com furtão a dois Para me estar ajudando Pegando dois blocos Vinte de ouro Isso aí vai matar a cara Não, não, não vou morrer não Eu estou com um origem de dinheiro Ai 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 Corre, corre, corre 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 Onde? Onde? Conexor Não, 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 não vai para dentro Aqui, aqui, aqui Corre 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Dia e respeita-me consegui fechei a porta aí precisa de madeira para fazer as árvores estão longe da minha casa tem uma lema ali mas eu não vou pedir tempo não vendedor não é só duas lamas pegar uma madeira peraí galera peraí galera olha uma coisa lá galera bem onde a bolinha tá tem ravina lá presta atenção lá tem ravina esse episódio o próximo episódio vai se entrando naquela rainha finalmente estava voltando com a série minecraft depois de tantos episódios da saga guerra infinita estou com saudade de gravar roblox porque eu postei agora pouco um vídeo postei ontem o vídeo de roblox se você não assistiu vai lá tá muito web com minha amiga julia eu tenho esse livro aqui de fortuna 3 que eu encontrei lá uma coisa no spawn é que eu entrei lá frente agora bora fazer nossos itens de diamante pensei que era uma ovelha rosa eu ia correndo cercar ela de madeira é uma família pública tá bom então agora vou começar a fazer um sobrou o diamante tipo 3 fazer o palito 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 acabou o meu diamante só que agora eu vou pegar aqui vou pegar minha picada vai cantar ela pronto tô fugindo vou botar o nome né picareta gastei todo meu xp percebi que eu esqueci vou colocar o nome dela vai não dá custa 2 eu nem tenho 2 e vai anoitecendo e assim que acaba o nosso vídeo tchau e falou falou tchau 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 Obrigado.